A SEGA DETÉMOS DE ADAPTAÇÃO Há anos que a SEGA detém os direitos de adaptação dos Jogos Olímpicos, tanto de inverno como de verão, licença que aproveitou para decidir nos campos de competição, a rivalidade entre Sonic e Mario. O resultado foram os jogos que mais parecem conjuntos de partigames temáticos, deixando para segundo plano o realismo necessário que as Olimpíadas necessitavam. Por isso, para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a SEGA basicamente despediu as famosas mascotes, apresentando 16 modalidades olímpicas, onde poderão participar. Mas olhando para esta proposta, ainda ficamos com a sensação de que a SEGA apenas arranhou a superfície do seu potencial, combinando diferentes provas e respectivas mecânicas, mas mantendo a superficialidade dos esportes. É por isso é que tantos outros Jogos Clássicos, baseados em modalidades olímpicas, como os velhinhos Summer Games do Amiga, ou o Daily Thompson's Decathlon do Spectrum, conseguiam ser mais realísticos e mais divertidos na altura. Porque realmente se esforçavam pela sua autenticidade, apesar das suas óbvias limitações técnicas. E havia os hinos, os pódios e todo o ambiente esportivo que envolve os atletas. O Olimpí Games está longe de todo o show-off associado ao mais importante evento esportivo do planeta. Vai direto ao assunto, aproveitando que está a jogar em casa para oferecer algumas informações básicas sobre os locais e recintos onde estão a decorrer os jogos. E cada prova é oferecida em 3 fases. A qualificação, as meias finais e a final. Em todas as modalidades. O objetivo é, claro, colecionar medalhas em cada uma delas, fechando a competição com o óbvio ou ouro. E como seria de esperar, não existem provas excelentes. Algumas cumprem o seu propósito, como o ténis e o ténis de mesa. Outras são divertidas, como o BMX, o judo ou a escalagem de parede. Mas outras são muito básicas, incluindo o futebol, que neste caso até parece o Itália 90, com o motor Legacy do FIFA para a Switch. Outras são até complexas demais, como é o baseball. O rugby joga-se bem e o meu favorito é mesmo o vôlei de praia. De facto, considerando que estamos numa altura em que o realismo dos jogos de desporto está amadrecido, a SEGA optou pela simplicidade. É difícil conseguir fazer uma coletânea de jogos e atletismo com a profundidade de um título dedicado. Mas continuamos a achar que depois de tantos anos com a licença, a editora apenas cumpre o necessário para faturar à conta do hype da época desportiva. E nem sequer podemos dizer que esta proposta seja detalhada. É funcional, é colorida, mas festivo quanto baste. Baseado em personagens mais reais, muitas animações são clunky e grande parte das modalidades requerem apenas o toque básico de botões. E mesmo sem Mario e Sonic, desbloquear fatos de astronauta para as corridas de atletismo não parece ser aquilo que os amantes do desporto realmente necessitavam. A solução poderia ser construir um hub do jogo as a service, vendendo as modalidades com microtransações, ou diminuir o número de provas representadas de forma a aprofundar a qualidade do jogo. Obviamente que estou a ser irónico, mas é o que dá vontade de pedir. Assim, trata-se de mais um party game, sem as conhecidas mascotes da SEGA e da Nintendo, para que fosse possível um lançamento de agora múltiplas plataformas e ter maior alcance de jogadores. Mas é mais uma oportunidade perdida. E aí O que é isso? Não, não, não.